Gilberto Lima e Silva, de 35 anos, foi assassinado sem chances de defesa. Tudo aconteceu por volta das 6 horas da manhã deste sábado, aqui no bairro Promorá, na zona sul de Terezina. O Gilberto chegou ao lado de um amigo. Gilberto sentou-se aqui nesta cadeira. O amigo dele sentou ao lado nesta outra. Os dois conversaram rapidamente, pediram uma cerveja. E quando a vítima estava bebendo o segundo copo, três homens chegaram armados em uma motocicleta. Um deles desceu e veio exatamente aqui. Ele atirou no pescoço da vítima, que estava de costas. O atirador saiu correndo, os outros dois homens também fugiram. A delegacia de homicídios investiga o assassinato. Gilberto teve morte instantânea, após perder muito sangue. Amigos da vítima, que não quiseram ser identificados, disseram que Gilberto trabalhava como motorista em uma empresa de material de construção. Gilberto morava no bairro Torquato Neto, zona sul da capital. Aí um foi por trás dele e só puxou a arma e deu um tiro na nuca e pronto. Nós conversamos com a proprietária do bar. Dona Conceição nos disse que Gilberto costumava beber no estabelecimento e que nunca causou problemas. Chegaram, o rapaz que morreu, chegou, aí ele pediu uma cerveja. No segundo copo, não beberam a cerveja toda. Aí o amigo dele estava sentado ao lado dele. Quando a moto parou, aí o rapaz veio e deu um tiro nele, atrás, na nuca. Aí um correu lá por trás, outro correu aqui e o outro saiu na moto. A vítima costumava beber aqui? Eu costumava beber aqui. Nunca teve nenhum problema. E eles, acho que já vinham de algum outro lugar, ou eles vinham acompanhando, porque ele já estava bêbado, né, bebeu um copo, dois, logo ele dormiu. A vítima chegou aqui por volta das cinco da manhã ou seis? Não, era em seis horas da manhã. Na companhia do amigo? Eu não vi se eles chegaram junto, porque quando eu olhei lá, ele já estava sentado o dois. Entendeu? Quando o menino foi colocar, você vê, estava o dois. Eu não sei se chegou junto com o amigo. Ainda segundo informações, a vítima também chegou a trabalhar como artista de circo. Os policiais militares da Companhia Independente do bairro Promorá estão tentando prender os suspeitos. Fui aqui no quartel, que é pestinho, né? Aí eu falei com um rapaz ali do hospital para vir a ambulância, aí acho que ele mandou a viatura para cá, o tenente. Nilberto deixou a mulher e uma filha.